Brasília é a capital do poder. Planejada nos anos 60 e encravada no Planalto Central, concentra as decisões que regem o país. Mas aqui o agronegócio ganha espaço e há 14 anos é palco de uma das mais importantes feiras do setor no país. A Agrobrasília reflete uma região onde o cultivo de grãos, hortaliças e frutas cresce a cada ano. Metade do território do Distrito Federal é de área rural. A feira fica às margens da rodovia que liga Goiás e Minas Gerais e é marcada pela beleza das lavouras demonstrativas e das tecnologias em máquinas. Então nós temos aqui uma das maiores diversidades de atividades agropecuárias do mundo. Temos pelo menos 20 atividades, tudo com alta tecnologia. Na região está um dos grandes polos irrigados do país e recordes de produtividade como no trigo. Culturas economicamente importantes que ganham destaque como os grãos, soja e milho, áreas de café, sorgo, feijão e até o girassol que não serve só para as fotos dos visitantes. Também ganha força pecuária com 30 expositores nesta edição. O Waltersson cria Nelore para vender touros de boa genética em Plana Altina de Goiás. Veio em 2019 e retornou pela boa oportunidade de negócios. É muito importante sim, porque aqui além de a gente estar em contato com outros produtores, outros criadores, nós estamos em contato também com a tecnologia, que hoje o campo agro não pode viver sem a tecnologia. A gente vê lá no lado da agricultura, uma colheitadeira cheia de tecnologias, chega aqui e vê um touro, ninguém vê a tecnologia, mas a tecnologia está por trás disso aí, porque é uma inseminação artificial, é uma fertilização in vitro, é uma alimentação que você tem que fazer uma alimentação diferenciada, é o pasto que você tem que plantar para ele, porque o pasto é a lavoura que o boi vai colher. A última edição presencial foi em 2019, então foram dois anos sem receber público aqui no parque. E essa retomada foi de bastante movimento. E como um dos temas é a inovação, os estandes também aproveitaram para trazer novos produtos para os visitantes. Foram 135 mil visitantes nos cinco dias e 520 expositores. Novidades como a área de produtos de controle biológico em avanço no setor, biofungicidas, bioinseticidas, organismos vivos usados para atacar pragas, segmento que movimenta bilhões ao ano no país. E o presencial causa isso, o presencial faz com que a gente venha na lavoura, mostre para ele como é que está sendo o nosso manejo, a ação efetiva dos micro-organismos, dos macro-organismos. Isso traz mais segurança para o agricultor. Para nós, enquanto indústria, é uma possibilidade clara da gente apresentar para ele em loco toda a nossa tecnologia e, sem dúvida, isso fica muito mais fixo na cabeça dele e quebra, consequentemente, os paradigmas que ainda existem realmente do controle biológico. Neste ano, a Agrobrasília movimentou 4,6 bilhões, o triplo do que movimentou na edição passada, quando foram faturados 1,2 bilhão. Reflexo de uma safra boa no Centro-Oeste, onde o produtor investiu em novos equipamentos e soluções na expectativa de um novo bom ciclo. Então, tem possibilitado ao produtor fazer seus investimentos, investir em tecnologia e ter o retorno. Então, eu acredito que isso faz com que esse lugar seja realmente aquilo que se prometeu. As pessoas vieram para cá, transformaram essa região em uma região produtiva e, assim, a perspectiva é sempre a melhor possível. Acredito que a nossa região, pelo clima e por essa época chover menos, é uma região que se tem grande qualidade de grãos. Inclusive, é uma região que muito cementeira, produtora de sementes, o que define, assim, como uma região de alta tecnologia e alta capacidade de produzir produtos de qualidade.